Hoje eu nem sei atirar, nem me dera se isso não Mas eu nem sei atirar, nem me dera se isso não Mas eu nem sei Atirar, nem me dera se isso não Mas eu nem sei atirar, nem me dera se isso não Mas eu nem sei atirar e agora não Eu não cheio muito, mas eu nem sei atirar Paião 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 Paião